Música O prefeito de Salvador, Semi Neto, nesta terça-feira em conversa com a imprensa, fez ponderação a respeito da criação do Consórcio dos Estados do Nordeste, instituído nos últimos dias e cujo presidente é o governador petista Rui Costa. Indagado por jornalistas qual era a sua opinião sobre a entidade, o prefeito foi sucinto na sua avaliação. Eu vejo que a postura de alguns governadores do Nordeste, não diria todos, mas de alguns, de querer provocar o governo federal, de gerar atrito, competição, disputa, e acho que não é hora, acho que a hora é de dar as mãos pelo país. Acho muito melhor você ter uma aliança de todas as forças que possa ajudar o país e não o governador está confrontando o governo federal, disse a Semi Neto. Música 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 Música